Então vamos continuar aqui, cara, e vamos lá no... tem aquela escada que a gente abaixou, tudo, né? Matar esses monges aqui, eles são chatos, cara. Eu sou sujitos nem tanto. Mas o... o monge é dele que fica soltando magia, cara. Mas eu não vou cair aqui de volta, né, que eu tenho um fetiche por cair aqui. Eu não, mas ele vai. Então a gente vai subir aquela escada ali. Aí. Espera lá. Vou matar esse cara aqui. Vem, Chupatinho. Vem. Vem. Tá meio... desorientado? Tá meio... desorientado? Foi, paciado. Tá, então a gente tem que subir aqui, cara. Realmente a gente tem que subir aqui, cara. Só que é sim, né? Temos um cara lá. Vou fazer um seguido aqui, cara. Eu vou atrair um por um, né? O cara tá vindo ali, ó. Esse é o meu artista. Venha. Venha. Ah, quase, hein? Agora vem o cara do escudo. Vai ver que tá me abacalhando o tio do cara. Vou matar tudo aqui e sair correndo. Caramba. Não é muita gente. Não é muita gente. Mano, ele não é difícil, cara. Não. 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 Sai correndo. Que isso? O cara soltou um escudo em mim? Olha a palhaçada, cara. Se eu tiver só o cara do escudo, eu consigo matar ele, cara. De boa. O escudo tá aqui, ó. Tá preso? Não, morreu. Agora é só eu e você, bro. Ah. É um combo grande aqui. Morreu também. Tá, li a escritura da sentinata sagrada. Não sei porque serve. Tá, então a gente detonou tudo aqui, né? Mas... Pra quê? É o X a questão. Tem uma borboleta azul aqui, cara. Ah, tá. Por que serve? Não entendi. Vamos subir aqui pra ver. Ah, tá. Ah, tá. Tem uma alavanca aqui, ó. Sério, essa alavanca. Tá tudo preso aqui, cara. Ainda tem aquela luz azul. Ainda tem aquela luz azul. Não sei porque serve. Tem um bagulho aqui pra pegar, ó. Orgulho obsinado. Obesinado, né? Aqui foi de onde eu vim. Aquela hora, cara. Pegamos o baú aqui. Calma que tá dando o sinal aqui que eu posso usar o... É, ele ia ajudar aqui, cara. O que é que eu uso? Tá vendo que a parada pisca ali, ó? Ah, aqui, ó. Tá, tem dois caminhos? Não, né? Não, né? É, daqui eu vim, né? Aquela hora. Vim dali, ó. Já motor esse trajeto, cara. É, agora já facilita um pouco, né? Essa cachoeira aqui eu vou cair aonde? Mas eu vou cair ali, né? Não tem nada aqui. Não tem nada, não tem nada, cara. Então, realmente, essa ilha é por aqui. A gente puxou aquela escada. A alavanca tá estragada, não funciona. O mecanismo tá preso. Dá uma espadada, vê se funciona. Daí você tem essa parte aqui. Ah, eu podia ter usado aqui, né? De nada. Mas se eu for cair aqui, daí ferou o estudo, né, cara? É, eu acho que esse é o trajeto que a gente tem que fazer, cara. Pra cá não tem nada, é só a morte súbita. Pra lá a gente não consegue ir. É, mas pra cá, cara, é tipo... Eu estou voltando, né? Só se eu tenho que voltar mesmo, né? Só se eu tenho que voltar, cara. É, eu vou por um pouco, cara. Olha, a gente já foi. Não tem nada. É, não tem nada ali. Só que tem aquela... Aquele cesto ali, cara. Tá me intrigando aquele cesto ali com a alma azul, cara. Deixa eu ir por aqui. Aquele cesto com a alma azul ali tá me intrigando, cara. Vou aproveitar que a gente matou tudo, não? Não. Não, não tem nada. Deixa eu ir pra lá. O agua azul. Eu tento entrar no fredo. Hum, o lluvio rays. Você sabe que você Round. Isso mais páreira. Duvado, do que você conhece? Eu queria escutar a conversa da moça, né? Mas o mano aqui não me deixa. Aí. Eu moro, brilho, brilho. Só fica...